Áreas demonstrativas com materiais de soja e máquinas agrícolas. O evento é pensado e organizado para atender especificamente as necessidades dos produtores rurais. Aqui há a busca constante da superação dos desafios encontrados pelo homem do campo. Após o VT, a planta ainda tem 40% do nitrogênio para ser absorvido, só que a gente não consegue entrar na área. Esta é a quarta edição da Tecnosoja. Neste ano, a organização do evento buscou trazer diversas ferramentas tecnológicas que podem auxiliar o homem do campo a aumentar a produtividade na lavoura. Além das estações tecnológicas, durante a quarta Tecnosoja são apresentadas palestras técnicas focadas na realidade do dia a dia das lavouras. Também há a oportunidade de conhecer o tratamento de sementes de algodão, milho e soja e acompanhar explicações de profissionais renomados do agronegócio. Se eu não perco de duas a quatro sacas, eu tenho um potencial muito grande, muito bom de pagar o produto. O pesquisador Marco Antônio Gandolfo veio do Paraná especialmente para falar sobre técnicas para superar os desafios na aplicação de defensivos químicos nas lavouras. Segundo ele, o produtor rural precisa corrigir as limitações das máquinas para usá-las da maneira mais adequada. Uma vez que nós temos condições ambientais muito variáveis, é necessário que ele também faça a adoção de técnicas diferentes de aplicação para que ele consiga otimizar a chegada daquele produto no local correto, independente da condição ambiental que ele trabalha. Ele consiga fazer a aplicação dentro do timing necessário, com o menor risco ambiental e a maior qualidade. Embora este agente tenha atrasado o plantio da soja neste ano no Mato Grosso do Sul, o organizador da Tecnosoja afirma que existem diversas ferramentas tecnológicas que podem contribuir para que os produtores enfrentem condições climáticas tão adversas. É uma edição onde a gente trabalha bastante a parte técnica, mas hoje existem tecnologias bem ao alcance de todo produtor. Apesar de toda chuva ter faltado, não pode deixar de investir, mas investir para que haja lucratividade de acordo com o agronegócio, de acordo com o investimento. O atual cenário do agronegócio, com commodities agrícolas aquecidas, além do crescimento da população mundial e o alinhamento político do Brasil com a abertura de mercados internacionais, propicia, na opinião de Nelson Fialho, um momento adequado para se fazer investimentos. Os investimentos não cessam. O agricultor faz parte dessa história de desenvolvimento aqui do estado. E essa quarta edição desse evento, do Tecnosoja, mostra disso, oportunizando aos produtores o que há de melhor em tecnologias no momento. Temos certeza, adequado ao momento que estamos vivendo, adequado principalmente à lucratividade dos investimentos. Seu João Luiz é produtor no município de Cidrolândia, a 73 quilômetros de Campo Grande. Ele participou de todas as edições da Tecnosoja. Para ele, essa é uma das maneiras de se manter constantemente atualizado em relação às tecnologias do agronegócio. Cada vez mais a produtividade depende da tecnologia. A tecnologia evolui todo ano. Você tem que estar antenado e ligado. Tem que estar sempre se atualizando. Se não se atualizar, fica para trás. A produtividade diminui e você não consegue produzir o suficiente.